Hoje eu vou provar que o filme do Mário vai estrear no dia 6 de abril, aqui no Brasil. Esse post da Universal Pictures Brasil falou que o filme vai lançar no dia 6 de abril. Inclusive no pôster brasileiro está falando que o filme vai estrear em abril. E não vem falar que isso é fank, porque isso é oficial.